Boa tarde, camaradas. Há dois anos reunimos ainda em pandemia. Agora, sem essa restrição, saúdo todas as legadas e todos os legados à 13ª Convenção do Bloco de Esquerda, onde nos juntamos para definir o que vamos fazer nos próximos dois anos. O risco hoje já não é a Covid, mas o contexto internacional do nosso debate continua marcado por grandes perigos. A minha primeira palavra é, por isso, sobre uma certeza. Vivemos em crise climática. Começo por esta crise, por ser ela que sobredetermina hoje e nos próximos anos todos os problemas sociais e as opções de política. A crise climática determinará as guerras, as atuais e as do futuro, o fluxo de pessoas, a seca, o emprego, o modelo económico, o modo de vida e revela como o capitalismo condena a humanidade. Sublinho o que dizemos na moção A. A humanidade sabe como enfrentar este ou qualquer outro risco. Nenhuma crise é inevitável. Isso é verdade quanto ao clima, porque sabemos como se deve organizar a transição energética e o fim do fóssil, a adaptação produtiva contra o capitalismo extrativista que ataca a humanidade. Isso é verdade quanto às crises financeiras, porque sabemos o que são medidas eficazes contra a especulação e a concentração de riqueza, contra o capitalismo rentista que explora a humanidade. Isso também é verdade no caso das guerras. Sabemos que o risco de extermínio nuclear só pode ser enfrentado com políticas de contenção e nunca através da escalada armamentista e do reforço dos blocos militares. Esse é o capitalismo que massacra a humanidade. Sabemos de tudo isto, mas ainda assim os riscos da nossa vida só aumentam. Aumentam porque a globalização liberal negocia com estes riscos e porque o poder da oligarquia, do capitalismo da pilhagem, engendra a necropolítica, a política da extrema-direita. É essa a política que manda morrer. Que manda os imigrantes morrerem nas águas do Mediterrâneo, como em Itália. Que manda morrer sem vacina à porta do hospital, como no Brasil. Que manda morrer afro-americanos asfixiados por quem devia respeitar a lei, como nos Estados Unidos. Que manda jovens morrerem pelo império, como na invasão russa da Ucrânia. E ainda há quem se atreva a justificar tal chacina. A necropolítica é a nova política velha deste mundo. Face à extrema-direita que vem conquistando posições em toda a Europa, a política do centro são palavras vazias que só alimentam o ressentimento e o medo. Olhem para o que se passa em França, onde Macron subverte a democracia para prejudicar os pensionistas. E ainda assim, Macron e António Costa evocam o seu poder como se nos viessem vacinar contra um vírus. Pois tenho a dizer-lhes que o vírus mais perigoso é esta forma de pisar as pessoas com empobrecimento, com a desprotecção social e com as armadilhas, como aquelas dos tratados europeus, que impõem aos povos a diminuição dos salários e a substituição dos serviços públicos por prestações privadas e desiguais. É deste ataque à soberania democrática que se vai alimentando o vírus da direita e para o combater, a nossa resposta é a segurança da vida das pessoas. Igualdade, habitação, saúde, educação, salário, justiça nos impostos. Não há atalhos. Estes são os únicos remédios contra o vírus. Querem saber do nosso programa para combater o vírus da mentira? Dizemos a cada trabalhador e a cada trabalhadora que a esquerda é igualdade, habitação, saúde, educação, salário, justiça nos impostos. É assim que se responde à mentira. É assim que se dá segurança ao povo que trabalha. Camaradas, há um ano sabíamos bem quais eram os riscos da maioria absoluta, por potência, com o lúio com os poderes mais opacos deste país. Mas não imaginávamos a que ponto chegaria a maldição que é o poder absoluto. Não me interessa agora comentar os repetidos tiros do pé no Governo. Só vos digo que este espetáculo horroroso é o desfecho de uma sucessão ininterrupta de irresponsabilidades. A primeira irresponsabilidade foi a crise política para bloquear um orçamento com mudanças sensatas, preferindo aceitar a degradação do SNS. Mais de 1,7 milhões de utentes sem médico de família. Pois terminou esta semana um concurso para essa especialidade, em que 7 em cada 10 vagas ficaram para preencher. O Governo está a condenar o SNS ao estrangulamento. A segunda irresponsabilidade é o festival de facilidades. Lembram-se da venda pela EDP das 6 barragens que são concessão pública por 2.200 milhões de euros sem pagar impostos? Sabem dos 1.000 milhões de euros que se desperdiçam em cada ano em insultuosos benefícios a residentes não habituais? Sabem das isenções para os fundos imobiliários e para a especulação? Sabem dos 8.000 milhões de euros em créditos fiscais perpétuos concedidos à banca? Tudo irresponsabilidades do Governo que cobra ao salário os impostos que perdoa as elites económicas. Contra a irresponsabilidade, quer dizer-vos que o Bloco vai disputar a verdade dos impostos para proteger o povo. E venha ao Governo, venham os liberais, venha à direita a defender os seus privilégios fiscais que terão pela frente uma esquerda intransigente e que sabe fazer as contas que contam. A terceira irresponsabilidade do Governo é a resposta à inflação. Um acordo com os patrões para dar a maior borla fiscal do século às grandes empresas enquanto se condenam os salários a perdas reais. Um acordo com a distribuição comercial que não toca nos lucros dos supermercados. A cumplicidade do Governo com a banca enquanto as pessoas sofrem com o disparar dos juros. E em cima disto tudo, tanto insulto. Há desempregados de longa duração que ficam fora do apoio extraordinário às famílias. Há lares que se apropriaram da meia pensão paga em outubro. Só 0,3% das cuidadoras informais recebe o apoio que foi prometido. Há pessoas que desesperam para saber se a sua vida é difícil o suficiente para caberem no novo apoio. O insulto é o dia-a-dia do poder absoluto. Finalmente, a quarta irresponsabilidade. A quarta irresponsabilidade é tratar como estúpidas as pessoas que estão a serem pobrecidas. Professores, médicas, enfermeiros, oficiais de justiça, trabalhadoras da cultura, e ainda tantos e tantas outras sabem que o anúncio da prosperidade é um anzol. O Governo chegou mesmo a mentir. O Governo mentiu mesmo aos pensionistas, dizendo-lhes que se não abdicassem do valor real da pensão, o sistema perderia 13 anos de vida. Irresponsabilidade sobre irresponsabilidade. Foi este calvário que nos trouxe aos enredos tenebrosos das últimas semanas. Camaradas, não há atalhos. O ódio combate-se com esperança. O ressentimento cura-se com respeito. O pântano supera-se com democracia e não com uma chantagem ridícula que acusa de populista qualquer voz crítica do Partido Socialista ou do Governo. Levar o país a sério, levar este país a sério, é dizer ao nosso povo que não estamos condenados à degradação e ao vexame que a maioria absoluta impõe a Portugal. O dever desta esquerda é recuperar forças, é unir as vontades sociais que não desistem de lutar por uma vida boa. O dever da esquerda é ser unitária e combativa, é falar claro e é mobilizar o povo. Toda a luta tem um objetivo. É a vida boa. É não estar condenada à exploração numa vida arrastada e sem sentido. Querem saber o que é uma vida boa? Perguntem aos jovens o que seria se o seu salário pagasse uma casa. Perguntem a quem está há três décadas num call center sem nunca ter visto um contrato de trabalho decente o que é uma vida boa. Perguntem aos milhares de pessoas que trabalharam a vida inteira sem passar do salário mínimo o que seria para elas uma vida boa. Perguntem-se a vocês mesmos como seria a vida se toda a gente, se os nossos filhos, se os nossos pais, se os nossos avós tivessem assegurados a tempo cuidados de qualidade na infância, na saúde, na velhice. Perguntem-se se o direito ao lazer e a férias devia ser um privilégio. Perguntem-se se o acesso à cultura não vos faz bem, se a alegria não devia expulsar a dormência e a desesperança. A vida boa é esquecermos estas perguntas todas quando tivermos a justiça, o cuidado, o clima, ponto de parte esta ganância que tudo engolve. A vida boa é o que merece cada pessoa que trabalha e que ganha a vida assim. Habitação, saúde, educação, salário, justiça nos impostos e tempo para tudo o resto. É isso a vida boa. Este Bloco de Esquerda sabe o que quer e com quem vai e diz-vos do seu compromisso. Somos uma esquerda que tem a bandeira da liberdade, toda a vontade e toda a força para a luta que conta. Boa convenção, camaradas, bons debates.